Fala pessoal, tudo beleza? Quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Games Academy No vídeo de hoje nós teremos o unboxing dessas duas belezinhas aqui atrás São dois teclados mecânicos da Alienware, o AW568 e o AW768 São dois teclados mecânicos de faixas de preços diferentes e que tem aí tecnologias e algumas adições que podem ajudar você dentro do CSGO Bora conferir então Bom pessoal, esse aqui então é o primeiro teclado da Alienware, o nome dele é Advanced Gaming Keyboard E ele é o teclado mais simples da equipe da Alienware Ele mesmo assim é um teclado muito bom, ele possui teclas mecânicas de Switch Brown Que é um ótimo Switch aí do mercado, que te traz uma resposta muito boa e também não é aquele Switch barulhento Então tipo, se você mora aí com seus pais e tudo mais, você não vai ter problema Ele conta também com cinco teclas macro e ele não possui RGB nas teclas, o que eu acho que é um ponto não tão positivo assim Mesmo assim, vamos dar uma olhada nesse teclado, vamos aumentar um pouco aqui o brilho da câmera para vocês conseguirem ver ele melhor Então esse aqui é o teclado, galera, vou tirar ele da caixa E você vê que a caixa é bem simples e bem direta, você já vem com ele aqui de cara Tem aqui um papel, acho, para proteger ele E ele está logo aqui, vamos lá Então vamos tirar ele aqui da caixa, tem o manual também Se você quiser dar uma lida aqui nesse manual, não dá para ler nada porque está com a exposição muito alta para vocês conseguirem ver o teclado bem Mas se você quiser dar uma lida aqui, tem todo o manual bonitinho Eu vou deixar a exposição alta para vocês conseguirem ver o teclado bonitinho, bacana para vocês Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse teclado Ele está custando atualmente a bagatela de R$439,00 pelo que eu pus de pesquisar no site da Dell Eu não sei se vai ter algumas promoções e tudo mais Ele, como eu falei, possui 5 teclas macro e tem os botões multimídia aqui em cima Então você consegue aumentar e diminuir o volume e também mutar Você também tem acesso a todos os botões aqui da FN e tudo mais E essas teclas macro são justamente essas teclas que você consegue conferir aqui Além disso, a gente sabe que tem o teclado numérico Que eu considero bastante importante para a FPS, para você fazer algumas bins de compra E, meu, vamos dar uma ligada nele aqui Vamos tentar dar uma olhada para ver onde que ele acende e onde ele não acende Então vamos lá, vamos acender ele aqui e vamos ver se ele funciona Bom pessoal, esse aqui então é o teclado da Alienware, a versão mais simples dele A versão Advanced Gaming Você pode conferir que ele vem aqui com essa parte em RGB E essa parte aqui embaixo, as teclas elas não são retroiluminadas, como eu falei Mas o teclado possui switch brown Deixa eu mostrar aqui para vocês, inclusive, o switch dele brown Aqui eu não sei se vai dar para pegar no detalhe Mas vocês confiam em mim que é o switch brown Então vamos tentar dar um autofocus aqui, será que eu consigo fazer isso? Vamos ver se eu consigo aqui a versão do BCZ a 45 do segundo tempo Tentando configurar, não vai dar para ver lá muito bem Mas dá para você notar que aqui o switch utilizado é o switch brown nesse teclado Além disso, vocês podem ver que as teclas elas são bem brancas Então você tem uma noção boa do que está acontecendo aqui nele Não é que ele também é um teclado muito apagado Mas como eu falei, ele não tem RGB E ele é uma versão aí, quem sabe, um pouquinho mais simples Dos teclados que você vai ver mais para frente E o teclado que a gente vai ver a seguir É uma versão mais completa desse aqui Então bora para ele Bom pessoal, esse aqui então é o teclado Alienware Pro Gaming Como vocês podem ver E aqui a coisa é mais embaixo É um ótimo teclado Ele possui as teclas RGB que faltavam no primeiro E as teclas macro nesse aqui estão muito mais presentes São 15 teclas macros Também configuradas mais ou menos daquela forma que vocês viram Então vamos dar uma olhada Vamos tirar ele aqui Ele inclusive tem uma caixa diferente Como vocês podem observar Uma caixa aqui que dá um detalhe maior para o produto Deixa eu até dar uma clareada aqui Para vocês conseguirem ver um pouco melhor Dar uma olhada aqui nessa caixa Como que ela funciona Ela está com esse acrílico Que vai dificultar um pouco Mas eu já vou tirar ele aqui da caixa para vocês verem Mas dá para ver aqui Que tem um detalhe bem grande E aqui também tem um descritivo um pouco do teclado Falando que você tem direito a 16.8 milhões de opções de cores Baseado em 13 zonas de RGB A gente também tem uma roda de volume Que já vai dar para mostrar para vocês no detalhe Também tem 15 botões programáveis de tecla macro Como eu falei E também são as teclas Na mesma forma do que no outro São as teclas de formato de teclado mecânico Switches Brown Que são muito resistentes E você tem aí a opção de mais de 50 milhões De teclas pressionadas Para ficar tranquilo Que não vai ter problema Então vamos dar uma olhada aqui Como que a gente abre ele aqui Eu também não sei Então eu não procurei abrir antes Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso De uma maneira Que eu não pareça um idiota no vídeo Aqui, pronto Vamos lá Aqui Aí, beleza Então vamos lá Uma coisa que vale dizer, galera É que ele tem 13 áreas programáveis Então tipo, não é cada tecla Ela não é independentemente Programável Assim, por dizer, né Mas são 13 áreas Que são bem delimitadas Então é bem bacana Então vamos dar uma olhada aqui Como é que funciona Deixa eu tirar ele aqui Esse aqui Dá para ver que ele é bem pesado também Esses aqui Possuem uma estrutura de alumínio Então se você for um daqueles caras Mais esquentadinhos Você também pode ficar tranquilo Que ele deve aguentar o teu range aí Se você for o Clodovil do CS Você fica tranquilo Que aguenta, viu Clodo? Esse aqui aguenta Para quem conhece as transmissões Do Clod Sabe do que eu estou falando Então vamos lá Esse aqui ele vem bem mais Preso Aí, foi Soltou Saiu da jaula o monstro Agora vai Então vamos lá Primeira coisa que eu gostei desse aqui Ele é bem diferente do outro Viu, pessoal? Como eu falei, né Aqui a parte dele é de metal, né Que é bem interessante Mas o que eu achei ele bem diferente São várias coisas A primeira delas É que O fio é de nylon Então Parece ser mais resistente Do que do outro Ele possui a função RGB Como eu falei E aparentemente Ele também tem Aquela fita de LED Aqui embaixo Acho que sim Então vamos dar uma olhada aqui Vamos tentar ligar ele aqui E eu vou mostrar um pouco Antes disso Só quero dar um detalhe aqui dele Assim, né galera Vou trazer um pouco mais pra perto Pra vocês E vamos ver se eu consigo mostrar Aqui um pouquinho, né Sobre aqui, né As diferenças Então vamos lá Aqui Como vocês podem conferir Se o Foco deixar, né A gente possui Esse scrollzinho Pra volume, né Um pouco diferente Tem as teclas aqui também Conforme Manda o galarito E esse aqui É mais ou menos O teclado No detalhe, né Eu vou botar aqui Vou ligar ele E eu já volto Pra mostrar pra vocês Bom pessoal Esse aqui é o teclado Então A versão Pro Gaming Desse teclado Da Alienware Como eu falei, né Ele possui as áreas Programáveis Então você consegue Ter uma bastante Variação aqui De Estilos de cores E tudo mais Que você pode fazer Essas aqui São as teclas Programáveis Por macro Você tem direito A três filas Então, ó Você tem cinco, né Então, ó Você tem direito A três filas E esse botão Você pressiona E você consegue variar Então, ó Tem essas cinco filas Em vermelho Cinco filas Em um azul Meio verde Água E cinco filas Nesse amarelaço Aqui pra vocês Além disso Você tem todas Essas teclas, né De Gaming Aqui, como eu tinha Mencionado Você consegue, né Mutar E ali, né Naquele teclado Você tem o mais E o menos Do botão De volume Aqui é um pouco Diferente Você tem uma rodinha Que você consegue Aumentar e diminuir E aqui também Tem o RGB Do símbolo Da Alienware Que se você Clicar ali Apaga Além disso Aqui atrás A gente não tinha Comentado no outro Vamos falar um pouco Aqui da parte traseira Você tem três Você tem três alturas Isso aqui vale Também Pro outro teclado Você tem três alturas Aqui pra você ajustar Então você tem Essa altura máxima Se você quiser Baixar a altura máxima Você tem Uma altura menor E se você não quiser A altura menor Você tem a altura Média também, né Que na verdade É a baixa de tudo Desculpa A média E a alta Então você tem Três configurações Aí de altura Pra você fazer Então A zerada Essa aqui E a outra Então São as três Configurações aí Cara Eu gostei bastante Desse teclado Ele é bem Como eu posso falar É Rígido E Cara Ele parece ser Bem bacana Só fazer uma correção Essa parte aqui Galera Ela simula um metal Mas ela é um plástico O metal Tá embaixo Das teclas Entendeu Então assim Essa parte aqui É como se fosse um plástico Só que embaixo dela Ele é metalizado Então Você vê que ele É bem Inflexível Você pode tentar torcer ele Ele não vai Tá vendo Eu tô fazendo muita força Nesse momento Tudo bem que eu sou meio fraco Mas Ele é um teclado Que se mostrou bem resistente Aí Como vocês podem ver E essa aqui É a grande iluminação Desse teclado Eu gostei bastante Esse aqui Eu vou fazer questão De testar E dá pra você configurar Como eu falei Os RGB Usando o software Da Alienware Eu acabei decidindo mostrar pra vocês Como é que funciona Na hora de você configurar O seu teclado No computador Então vamos lá Eu peguei a versão mais profissional Aqui do teclado Aquela versão Pro Gaming Keyboard A AW768 Eu pluguei o meu computador E aí já mostrou Configuração Eu vou ver Eu vou ver se eu consigo gravar Sei lá Eu vou botar Eu vou botar um vermelho Tá vendo Só o WSD Ficou vermelho Deixa eu botar uma outra cor Bem diferente do rosa Pra ficar fácil de vocês verem Então tá vendo Que tá o verde aqui E o rosa ali Tá vendo E aqui eu consigo ir configurando Então por exemplo Quero botar todas as cores Agora No vermelho Então Todas as cores no vermelho Todas as cores no azul Todas as cores no azul E aí vai indo E você vai configurando Tudo certinho Conforme você quer Tem como você selecionar Também algumas pré-definições Então por exemplo Você colocar aqui Pra ele ficar fazendo Uns fades Tá vendo Tem várias opções Tem de pulso Tem respirando Morphing Fogos de artifício Que eu não faço ideia O que é Mas tem fogos de artifício Aqui ó Pronto Vai fazendo as bolinhas Tá vendo Acho que é isso Enfim Tem esses tipos aqui Tem o arco-íris Vocês sabem Que BCZ gosta do arco-íris Então tá aí ó Esse aqui é o software Tem como você configurar Macros também E aqui em outras configurações Tem outros tipos de Opções Ativar modo jogo Por exemplo Pra você não Dar aquele Botão do Windows E abrir o seu jogo Você pode Dar várias configurações Aqui É um software bem simples E como eu mostrei com vocês Ele é configurado E a partir do momento Que tu coloca ele Ele já começa A entender O que tu quer Entendeu Então Eu achei bem legal Tem como se regular O tempo também Das coisas Das ações Ficou mais rápido Aqui por exemplo O arco-íris Então É muito legal Esse software Eu gostei bastante E obviamente Que esse aqui É no teclado Mais poderoso Mas ele também Funciona No teclado Um pouco mais simples Pode ver aqui Embaixo também Colando aqui O Rainbow Então Um teclado Muito bacana Galera Eu vou ver se eu consigo Apagar a luz Pra mostrar pra vocês Com ele apagado Como fica Olha Devo falar que Ele apagado Ficou bem sedutor Viu E eu tenho aqui Uma fita de LED Atrás da minha Da minha mesa Acho que combina bastante Ficou bem bacana Aqui esse efeito Que a galera Da Alienware Conseguiu trazer Aqui com esse teclado Eu gostei bastante E olha Esse aqui Eu não devolvo Nunca mais Pra Alienware Porque é uma maravilha Bom pessoal Esse foi o vídeo Então Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Clica no gostei Deixe seu comentário Aqui embaixo São dois periféricos Bem interessantes Da Alienware Com preços Bem bacanas Principalmente Esse teclado De entrada O switch É brown Como a gente falou Então tem muitas vantagens Eu gostei bastante Eu preciso experimentar Devo falar Que eu estou com Uma grande tendência Bem apaixonado Por esse aqui RGB Eu gostei bastante dele E vou aproveitar Pra usar Enquanto o Alienware Não pedir eles de volta Bom galera Espero que vocês tenham gostado Obrigado Games Academy Gamers Club E Dell Pela oportunidade De gravar esse vídeo Um forte abraço BCZ Até mais E tchau E tchau E tchau